Meus amigos, em Brasileia a situação é crítica. Em Brasileia não está nada bom. A falta de ambulâncias da cidade compromete os atendimentos de urgência do município. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, neste final de semana foram registrados três acidentes de trânsito. As vítimas foram transportadas em viaturas da polícia militar. Em um dos casos, uma ambulância de cobirra é que prestou auxílio à vítima, à pessoa que se acidentou. O repórter Almir Andrade, o Ligerinho da Fronteira, tem um detalhe. Vamos lá. Mete bronca, Ligerinho. Boa tarde. O final de semana foi marcado por três acidentes de trânsito no município de Brasileia. O primeiro acidente aconteceu no sábado. Uma caçamba que trafegava na avenida Manuel Marinho Monte bateu em Felício Saad. O homem foi levado para o hospital de Brasileia. Depois, transferido para o hospital de Cobija, onde passou por uma cirurgia. Ele foi levado numa ambulância de Cobija, já que no momento do acidente não tinha nenhuma ambulância na cidade de Brasileia. Outro acidente aconteceu na avenida José Ruelino. O motoqueiro bateu em um homem que atravessava a rua no momento que a moto passava. O motoqueiro foi levado para o hospital de Brasileia na viatura da polícia militar. O terceiro acidente aconteceu na maior avenida de Brasileia, Manuel Marinho Monte, mais um motoqueiro acidentado. Ele recebeu atendimento no local do acidente, depois foi levado para o hospital de Brasileia pelos homens do corpo de bombeiros. A pior situação que passa o município de Brasileia é a falta de ambulância, deixando principalmente os moradores da fronteira revoltados. Do município de Brasileia ao Miandrade, para o Gazeta Alerta. Música Música Música